Olá pessoal do youtube bem vindo aqui ao meu canal e hoje estou com mais um episódio com The Last of Us Part 2 com este maravilhoso game Então no último vídeo tivemos o botão acena do beijo de MB Heavy e ON e esteve a contar um bocado do passado e agora vamos continuar com a nossa campanha que temos a caminho do aquário para ver se a gente encontra o ON Vivo Ok pessoal de certeza que ele não vai encontrar porque aquela cena que acabou da Ellie é encontrada então de ter matado o OEI Ok pessoal e ela o descobrir ficou chateadíssimo ok pessoal Por isso vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente se ela está ainda a encontrar aqui nesta parte ou não Porque isto está a contar aqui o que se passou antes ok aqui com a Abby e bora lá continuar a nossa campanha Podemos aprender com os erros deles Crase Oh coda Também está aqui uma loba unquote Aqui dentro céu O Ok, temos aqui como crescer as fitas, ou crescer as cicatrizes. Ok, temos aqui como crescer as fitas. Mim na boca. Revista esta zona toda, cada edifício. Onde-nos alguém? Não! Está mesmo aqui! Ok. 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 Onde é que ela foi? Pelas propórias! John! O que é isso? O que é isso? Oh, é espalda. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Ana, por favor diz-me que não te cruzaste com estes títulos. Aqui é o mesmo andar, para cima. 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 Ok, tenho que ir ali. Agora só tenho que chegar à rua. Ok, não consigo. O que é isto tudo? Claro, fui direito a um campo de cicatrizes. Perfeito. Aqui é o mesmo andar, para cima. Aqui é o mesmo andar. Eu acho que não sei. Ok, o que é que temos aqui? Cabelo, quando uma criança nasce de serafita é uma tabula rosa, é potencial puro. Cumpriste esse potencial de modo a superar todas as minhas expectativas. Perdoa-me por não ter estado presente na tua cerimónia de iniciação. Lembro-me de o meu pai ter atenuado a dor nas minhas rochechas com folhas de eucalipto e usapadas em água fresca de chuva. Vais esquecer da dor passada algum tempo, mas os cortes vão estar sempre lá para te recordar da sabedoria da nossa Perfeta. Somos seres imperfeitos e assim fazemos-nos imperfeitos aos teus olhos. Que ele te guie pela tempestade todos os teus dias, que encontres sempre a tua força pura. Estou tão orgulhoso de ti, o teu pai, Ezra, a sério. Seguais são malucos. E eu moro mesmo a cabros. Eu sou mesmo a cabros, faz-me lembrar de Lost of Us. Lost of Us é Outlast, pessoal. Eu vou continuar a cabros. Eu vou continuar a Peepal. Eu vou lembrar de Lost. O que é isso? 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 Então, vindo-lhes barco para a cura das positivas, é uma luta para um grupo que não gostaram de ser, onde encontro-lhes. Boa, que a nossa profeta conta da justiça e tal a propósito, que sirvam de exemplo ao outro. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Ok. 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 What is this? Ok. Ok. A gente está a correr! Fosca-se! Ficaste-me e chato! Vou voltar a montes e depois de logo deixar pegar! Ficaste-me! 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 Está aqui uma loba! Ficaste-me ali! Tchau, tchau. Tchau, esquece. Tchau, esquece. Não está a perder. Não esquece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é?